Sou negro. Meus pais foram queimados pelo sol da África. Minha alma foi batizada com tambores, atabaques, bomguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda. Foram transportados com mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para senhor de genho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois disso, meu avô lutou como um danado nas terras de zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu e não leu o palco meu. Vovó também não era de brincadeira. Na guerra dos malês se destacou. Na minha alma ressou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo. O desejo de libertação. Mais um ano que chega o verão tá entrando, trazendo energias boas no ar. Em janeiro, senhor do Bonfim e Oxóssi, pedem pra cantar. O que aro, o que aro, o que aro, em fevereiro, o povo brasileiro está cantando o carnaval. Pesta que os negros trouxeram pra nosso senhor. Em fevereiro, eu mando lembranças pra mãe e mãe já. O doia, o doia, o doia, o doia, o doia, o doia. O vento passa e as águas de maço vem pra nos banhar. Levar as águas do espinhaço pro mar. O raia, levar as águas do espinhaço pro mar. O raia, o doia, o doia, o doia, o doia. São Jorge e Ogum nos pedem pra cantar Batacor e Ogum em Ourobá Batacor e Ogum em Ourobá Batacor e Ogum Maio mês das mães e da libertação Vendo velho vem cuidar das almas de bem Em junho tem Xangô fazendo justiça com seus raios Caô, cabecilê, Caô, cabecilê, Caô, cabecilê, Xangô Caô, cabecilê, Caô, cabecilê, Caô, cabecilê, Xangô Mais um ano que chegou o verão tá entrando Trazendo energia e as boas no ar Em janeiro, senhor do Bonfim e Oxóssi Pedem pra cantar Oquearô, oquearô Em fevereiro o povo brasileiro Está cantando carnaval Peça que os negros trouxeram pra nós, senhor Em fevereiro Eu mando lembranças pra mãe e mãe já Odoia Peço que ela guarde o pão daqui Odoia, odoia Odoia, odoia Odoia, odoia Odoia, odoia Odoia O vento passe as águas de março Vem pra nos banhar Levará Levará as águas de um espinhaço pro mar Odoia Levará as águas de um espinhaço pro mar Odoia Pra cantar Ogonhê Batacor e Ogum Em Orupa Ogonhê Batacor e Ogum Em Orupa Ogonhê Batacor e Ogum Maiumes das mães e da libertação Vento velho vem Cuidar das almas de bem Em junho tem Xangô Fazendo justiça com seus raios Caô cabecilê, caô cabecilê Caô cabecilê, chamo Caô cabecilê, caô cabecilê Caô cabecilê, chamo Caô cabecilê, chamo Essa canção chama Salve, Orixás Bom, é...